Agora, boa noite, meus jovens, espero que todos estejam bem. Antes de começar a nossa aula, o nosso aviso de sempre. De todas as atividades síncronas e assíncronas, os programas ser gravados para a sucessão restrita aos fins a que se destina a esse benefício químico é fundamental 1. Facultando a sua aluna o seu direito de não ser gravado e filmado mediante expressa a manifestação. Além disso, é proibida a utilização dessas imagens sem a expressão de seus participantes. Portanto, caso vocês não queiram aparecer na gravação desta aula, por favor, me avise para que eu remova na edição, tá? Bem, meus jovens, estamos aí na aula pré-segunda P. Eu já estou aqui com tudo armado. Então, falem aí para mim qual é, ou quais são as dúvidas que vocês tiveram até o momento para a gente discutir agora. Então, o microfone está aberto para vocês. Então, manda um abraço. Boa noite, professor. Boa noite, chefe. Você poderia trazer um exemplo de distribuição eletrônica de um cátion de um? Cátion de um olho, né? Pode fazer qualquer um aí. Tá bom. Então, vamos. Bom, espero que o ventilador está aqui truando no máximo. Espero que ele não esteja apanhando aí o áudio, tá? Então, se estiver dando um barulho, essas imagens. Então, vamos lá. Então, vamos falar sobre... Vamos falar sobre distribuição eletrônica. Muito bem. Então, nós já vimos que a distribuição eletrônica tem a ver com a organização dos elétrons do átomo. Daí a gente viu, quando estudamos a teoria, estudando a estrutura do átomo, nós vimos que nós temos níveis de energia. Temos também os subníveis de energia e o número de elétrons correspondente a cada nível e subnível de energia. Então, também nós vimos que um átomo pode perder ou receber elétrons que está associado com a sua estrutura eletrônica. Portanto, o que nós temos aqui? Então, nós temos o átomo vamos supor um átomo qualquer então, nós temos o átomo que tem seus prótons nêutrons e elétrons quando nós temos o número de prótons igual ao número de elétrons nós temos o átomo neutro. Então, nessa condição nós temos o átomo neutro. Como eu falei para vocês nas reações químicas todas elas elas são atingidas simplesmente na região da eletrosfera. Portanto, nós não mexemos no núcleo uma reação química qualquer independentemente da sua natureza. O que nós manipulamos numa reação química são os elétrons. Portanto, quando nós temos mais elétrons do que prótons mais elétrons do que prótons em termos de carga nós temos mais número de elétrons do que o número de prótons que é positivo portanto, nós temos um átomo carregado negativamente. Portanto, temos um ânion. Exemplo ânion cloreto que ele tem 17 elétrons quando neutro e 18 elétrons ou seja, completando o seu octeto quando ânion. Então, isso é um ânion. Também nós temos uma situação que temos menos elétrons do que prótons do que prótons ou seja, eu tenho menos cargas negativas em relação a uma de cargas positivas lembrando que o próton ainda é positivo então, temos um átomo carregado positivamente. que tem um nome que nós chamamos de cátion. Por exemplo, nós temos o cátion sódio em A+. Quando ele é neutro tem 11 elétrons na sua camada de valência quando neutro e 10 elétrons quando cátion. Portanto, se eu tenho mais elétrons do que prótons eu tenho ânion. Se eu tenho menos elétrons do que prótons nós temos um cátion. Lembrando que nós não mexemos no número de prótons em uma distribuição eletrônica. Numa distribuição eletrônica nós alteramos o número de elétrons. Então, são os elétrons que nós vamos modificar. Portanto, vamos agora para a distribuição eletrônica caso a caso. Então, vamos para o cloro. Então, o cloro tem número atômico 17. Então, primeiramente vamos fazer a distribuição eletrônica do átomo neutro. Então, o cloro tem carga zero. A carga zero está aqui implícita. A gente não precisa colocar duas vezes. Então, cloro número atômico 17. Então, vamos considerar o átomo neutro e vamos fazer a distribuição conforme a gente aprendeu. nas aulas anteriores. Então, 1s², 2s², 2p6, 3s², 2,4, 10,1,2,2,2, para 17 faltam 5. Portanto, 3s², 3p6. Então, aqui chegamos no octeto, ou seja, melhor dizendo, na valência do cloro. Então, nós temos 7 elétrons na camada de valência. como nós já sabemos que os átomos sempre tendem à estabilidade, qual vai ser a forma que o cloro vai encontrar para se estabilizar eletronicamente? É adicionando um elétron na sua camada de valência. E aí, nós temos a situação do ânion. Então, quando isso acontece, mais uma vez, quando a gente mexe o número de elétrons, nós não mexemos o número de prótons, E assim, vamos fazer a distribuição eletrônica do ânion. Portanto, 1s², 2s², 2p6, 3s², 3p5, se fosse um átomo neutro, como nós temos uma carga negativa bem aqui, então, é 3p5 mais 1, 6. Então, nós temos aqui a valência do ânion cloro, agora, com 8 elétrons. Portanto, quando nós temos uma distribuição eletrônica, nós sempre vamos fazer a modificação de elétrons na sua região de valência. Portanto, a valência corresponde à camada mais externa de um átomo. Portanto, nós vimos aqui que o cloro, estão destacando aqui, cloro atômico, que significa também dizer cloro neutro. Neutro em termos eletrônicos, eletrostáticos. E aqui, nós temos o ânion cloreto, que está negativamente carregado. Agora, vamos para o 3p1, que é o caso do sódio. O sódio, que é um átomo com 11. Vamos fazer a distribuição eletrônica dele sendo um átomo neutro. 1s2, 2s2, 2p6, 2s4, 10, 3s, vai, deixou, não tem riba aqui do outro. Então, em, a, 11. Agora, 1s2, 2s2, 2p6, 3s, 3s2 não, 3s, 2s2, 2s4, 10, 1s2, então pronto. Então, 3s1, aqui está a valência, essa daqui é a valência do sódio, que tem um elétron. Então, já sabe, diferentemente do cloro, que precisa de um elétron para completar o seu octeto na sua camada de valência, o sódio, ele precisa, na verdade, perder esse elétron. E aí, quando nós temos essa pelea de elétron, nós temos situação inversa do ânion, então, forma assim um cátio, ou seja, um átomo com carga positiva. Como se trata, como se trata do mesmo elemento, então, nós não alteramos o número atômico. Então, a distribuição como é que fica? 1s2, 2s2, 2p6. 3s1 seria, se fosse um átomo neutro, como nós não temos um elétron, fica 3s0. E assim fica a distribuição eletrônica do sódio metálico, perdão, do íon sódio em uma situação de cátio. Então, nós temos aqui é aqui que eu coloquei. Então, aqui nós temos a distribuição eletrônica do sódio atômico, ou seja, sódio neutro. Embaixo, nós temos a distribuição eletrônica do cátion sódio. Então, em resumo, o que significa dizer isso que nós estamos fazendo? Se nós temos um ânion, significa dizer que nós vamos adicionar o número de elétrons na camada de valência conforme a carga que estiver sobre o seu átomo. Então, lembrando, esse símbolo que fica à direita no canto superior representa a carga do átomo. Então, se carga é negativa, nós temos o ânion, se carga é positiva, nós temos um cátion e nós vamos adicionar ou remover elétrons na camada de valência conforme a carga estiver no cátion ou no ânion. Como é que nós chamamos os cátions e ânions de uma forma geral? Nós chamamos simplesmente de íons. Então, íons é um nome genérico que a gente fala que se trata de cátions e ânions. Beleza? Entendido, Gustavo? Entendido? Bem, mais alguma coisa que vocês gostariam de perguntar, meu jovem? Até, Gustavo. Você caiu, né, Joss? Eu caí, eu peguei a explicação. Mas você pegou a explicação que eu dei aqui? Sim, peguei. Sim, consegui. Beleza. Ótimo. Então, meus caros, mais alguma coisa que vocês gostariam de perguntar? Então, professor, a dúvida era só mais aquela parte de distribuição. Aí, aquela parte inicial que você fala um pouco sobre o histórico, dos átomos, das moléculas, aquilo lá é mais uma parte para poder ter uma noção de como surgiu, como que foi conceituado dessas formas, né? Sim, sim, sim. Beleza. Show de bola, né? Se alguém tiver mais dúvidas, pode ficar à vontade aí agora. Obrigado, professor Valerio. Nada, meu jovem. Nada mais, meus jovens, a declarar. Eusíris. E lá, meus jovens. Professor, boa noite. Boa noite. Eu cheguei agora, eu cheguei agora é pouco, então eu perdi a explicação. Será abuso meu, se você pudesse repetir? Não, de forma alguma. Vamos lá. Eu tenho uma dúvida também. Certo. Então, que eu estava explicando... Assim, Fábio, diga. Então, tá. Não, Fábio, Fábio, diga. Então, não tem a estrutura do Lini e Spauld? É mais ou menos isso aí, só que você colocou assim, os passos a fazer são determinar a valência do elemento. Certo. Desenhar o elétrico e a valência sobre o elemento. E depois somar os elétrons de modo a encontrar o octeto. Pronto. Isso. Então. Então, pergunto eu, né? O que você não entendeu aí? Então, você poderia dar um exemplo para mim, por favor? Ah, claro. Vamos aqui para... Eu sempre... É o exemplo que eu sempre dou de distribuição eletrônica, sempre é esse daqui, né? O sódio do pó. Vamos para alguns mais interessantes. Então, vamos lá fazendo o passo a passo que eu expliquei para vocês, né? Então... distribuição eletrônica. Eu acho que o problema está na... entender o diagrama em si. Então... Vamos lá. Então, como é que você desenha a estrutura com os elétrons, com os níveis subníveis? Então, vocês colocam assim. Nós temos pelo menos sete linhas, tá? Então, está aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Depois, vocês vão colocar dois, 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 dois. Dessa forma que eu estou falando, tá? Três, 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 três. Quatro, 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 quatro. Acho que já está suficiente. Aí, em seguida, vocês vão colocar os subníveis, ou seja, os orbitais. Um S, dois P. Um S, dois P. Opa, acho que eu errei aqui, né, gente? É que eu vacilei. É assim. Tudo com S. Então, primeiramente, vamos com o carro, né? Esse calor está me deixando meio perturbado, né? Não sei vocês, mas... Está me deixando doidinho. Então, ó. Então, nós temos aqui os números que representam os níveis de energia, tá? Os números equivalem aos níveis de energia. Aqui na tabela periódica também correspondem aos períodos, né? Agora sim, vamos colocar os subníveis ou os orbitais atômicos. 2S, 2P, 3S, 3P, 2D, 4S, 4P, 4P, 4E. Portanto, isso aqui representam... representam os subníveis de energia. E agora nós vamos adicionar o número de elétrons correspondente a cada subnívo. Então, orbital S são 2 elétrons, orbital P são 6, o D são 10 elétrons e o F 14. E aí, como é que vocês fazem para acompanhar... Como é que vocês fazem para acompanhar os orbitais segundo a distribuição? então, vocês vão pegar... Não vai mais que isso aí. Então, vocês vão fazer linhas, vocês vão traçar umas linhas sobre... sobre essas linhas nesse diagrama de distribuição eletrônica. Então, como é que vocês vão fazer? Então, vocês vão passar a linha aqui nesse sentido. Então, significa dizer que eu vou passar primeiro essa seta em um S, depois eu vou lá para cima, desço aqui. Então, nós temos essa indicação. depois subindo vai para 2P6-3S2 nesse sentido e depois vocês começam em cima novamente, passam aqui na reta, nesse sentido, começam lá em cima de novo e aí passam uma outra reta, passam lá para cima e depois nesse sentido e assim por diante. realmente na situação aqui no 4F14. Então, o que significa dizer essa movimentação que eu estou fazendo? É justamente a forma que a gente faz a distribuição eletrônica conforme os níveis de energia. então, na prática a gente está fazendo, a gente está passando essas setas assim, então fica 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 10, a 16, 3D10, 4P6, 4D10, e assim por diante. Tem mais alguma coisa aqui embaixo que eu não lembro, acho que é o nível 5, mas vamos terminar aqui no 4P6. Portanto, quando eu faço a distribuição eletrônica em termos de níveis de energia, eu vou fazer essa contagem. Então, eu mostrei como é que faz isso para o cloro e para o sódio que são íons que são monovalentes. Vamos colocar aqui para o enxofre que ele tem número atômico. enxofre.com. Navegado errado. Dtable.com. Aliás, se vocês quiserem dar uma olhada nesse site, vale a pena. Acho que é um site bem interessante que mostra as propriedades que incluem os elementos. Vamos aqui para o enxofre S. Então, o número atômico do enxofre é 16. Então, pronto. Vou ver você. Então, o enxofre 16 é da família do oxigênio. Portanto, eu já sei que ele tem 6 elétrons na camada de valência. Mas vamos fazer aqui na prática para ver como é que fica. Então, vamos seguir esse diagrama aqui e vamos lá. vamos contabilizar o número de elétrons para que dê 16. Então, 1s², 2s², 2p6. Então, aqui nós temos 10 elétrons. 3s², nós temos 12. 12 para 16 faltam 4. Então, 3s², 3p, 4. Então, como nós temos aqui a camada mais externa de distribuição eletrônica que nós chamamos de valência, então, essa valência enxofre e tem 6 elétrons. Por isso que ele faz parte da família 16. Então, qual o ânion ou qual o cátion formado? Então, como se trata de um elemento da família 16, então, significa dizer que ele vai completar o octeto com 8 elétrons na sua camada de valência. Se eu tenho 6, faltam 2. portanto, ele vai estabilizar o seu octeto quando for um de ânion. Quer dizer, é um ânion com duas cargas negativas, que é justamente os dois elétrons que faltam para completar o octeto. Qual seria a autointerpretação física de completar o octeto? É justamente ficar parecido com uma estrutura eletrônica de um gás nobre. Vocês vão ver por quê. E assim, quando a gente faz a distribuição eletrônica dessa forma, a gente acha isso aqui, 3s², 3b6. Então, a gente percebe com esses dois elétrons na camada de valência, nós temos aqui uma configuração eletrônica de um gás nobre. que é o gás que está em um período anterior, que é, na verdade, o gás argônio. Está vendo? Vamos fazer aqui a distribuição eletrônica do argônio. Argonio 18, 1s², 2s², 2p6, 3s², 3p6. Então, nós temos aqui 18 elétrons completos. Então, a gente tem, de fato, uma configuração eletrônica em um gás nobre quando nós temos cátions ou ânions, que é justamente o que nós queremos na distribuição eletrônica. Vamos fazer isso também para o metal, por exemplo, o cálcio, o cálcio número atômico 20, e vamos lá. Então, se é um cátion, o cálcio, eu sei que é da família dos alcalinos terroços, então ele tem dois elétrons na sua camada de valência que podem ser perdidos. Então, vamos fazer a distribuição eletrônica, 1s², 2s², 2p6, 3s², 3p6, 4s². Então, nós já temos aqui 18 elétrons, e aqui nós temos dois elétrons, se fosse um elétron, se fosse um átomo de cálcio neutro, mas nós estamos tratando do cátion, do cátion, cálcio 2. E é o que acontece, nós vamos apagar esse lado de cá da distribuição eletrônica, por quê? Porque o cálcio, tendo dois elétrons na sua camada de valência, ele fica mais estável perdendo esses elétrons. E aí, o que acontece com isso? Nós temos justamente uma configuração eletrônica de um gás nobre, que é justamente quem? O argônio. Portanto, para cada período da tabela periódica, nós temos um gás nobre correspondente e que a configuração eletrônica do só que ter um período vai corresponder a esse gás. Portanto, por exemplo, o berílio. O berílio também tem dois elétrons na camada de valência e a sua distribuição eletrônica, na verdade, não fica como neônio, mas fica como hélio, porque só tem quatro elétrons. Então, se ele perder dois elétrons, ele fica com configuração eletrônica de hélio. Mas vamos para outros elementos, como, por exemplo, o oxigênio. O oxigênio tem oito elétrons na sua camada de valência. Então, qual gás nobre mais próximo dele? É justamente o neônio, que tem dez elétrons. Então, isso se estabiliza melhor com dois elétrons na sua camada de valência, porque ele fica mais parecido com o neônio. Portanto, quando a gente fala de octeto completo, é justamente a configuração eletrônica de um gás nobre, porque o gás nobre é estável. certo? Então, cadê você, meus jovens? Eusíris, você entendeu agora? Você tem alguma coisa que você conseguiu compreender? Sim. Obrigada. Nada. Alguma coisa, meus jovens, que vocês gostariam de perguntar? Tudo bem até aqui? Bom, como ninguém se manifestou, eu quero criar que é o nome da Gabriela. Só vai provar abrir que dia mesmo, vai abrir amanhã. Abra amanhã e vai até vou esquecer a data. Hoje são 27, né? Isso. Então, de amanhã até dia 28 até 1º de fevereiro, até... Então, sexta agora, amanhã, até segunda-feira, tá? Aliás, segunda-feira não, terça-feira. Então, vai ficar aberto esses dias, tá? Mais alguma coisa que vocês gostariam de perguntar, meus jovens? expõe-me é jovem. Bom, como ninguém, eu acho que, quero crer que ninguém tem mais nenhuma dúvida em relação ao conteúdo que nós estudamos, vamos aqui interrompendo a nossa gravação. E aí, vamos lá. Obrigado.